Eu tenho uma festa hoje à noite e você tem roupas incríveis. Queria ver se me emprestava alguma. Ah, claro que eu empresto. Sério? Peraí, deixa eu ver. A festa é de noite, não é? E que festa é essa? É uma festa na casa do Diego. Vicky pode até não ter sido convidada, mas nesta segunda, 12h15 da tarde... Eu fiquei sabendo que ia ter uma festinha, mas eu acho que você esqueceu de me convidar, não é? Vai ser a atração da festa. Tchau, tchau.